Marketing 6.0 apresenta pra você agora o verdadeiro ambicídio da indústria do marketing da enganação. Solta a vinheta! Ok, eu sou Denis Silva, profissional do marketing, estou aqui mais uma vez no meu canal e em todas as minhas redes sociais para trazer mais conteúdo do marketing para você. E hoje, vou falar deste negócio que está na moda, ABCDFU, e você vai conseguir aqui conhecer o verdadeiro ABCDFU da indústria da enganação. Falei no início aí da indústria do marketing da enganação, mas na verdade da indústria da enganação no âmbito geral. E você sabe que agora a gente tem vídeos às terça-feiras, às 6 horas da manhã e às 18 e 6. E às quinta-feiras, também às 6 horas da manhã e às 18 e 6. Então já te convido para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para você não perder nenhum conteúdo. Me seguir aí nas redes sociais, no Instagram, no QSS MKT, minha fanpage no Facebook, Denis Silva Profissional do Marketing. E acesse meu site, dssmkt.com e lá você fica muito bem informado. Vou vir aqui para a tela do meu computador que a gente vai falar sobre este assunto agora. Corta a patela aqui e é isso. Hoje eu vou falar com vocês sobre isso. O marketing 6.0 apresenta o grande abcidifu do marketing no mundo secreto da indústria da enganação. E para a gente ganhar tempo, vamos logo aqui falar o que representa a letra A. O que a letra A representa neste abcidifu? Vamos ver? O A, a letra A representa um momento que representante da indústria da enganação pesquisa você na internet. Hoje quase todo mundo tem alguns dados na internet. E essas pessoas pesquisam e encontram você lá na internet. Qual a finalidade que ele quer te encontrar? Ele quer te encontrar para colocar em prática tudo aquilo que está dentro da meta B. Uma vez que ele te encontra, uma vez que ele te encontra na internet, ele parte para o que representa a letra B neste caso. E o que representa a letra B neste caso? A gente vai ver agora o que é que representa, neste caso aqui, para os representantes da indústria da enganação, a letra B. A letra B vai representar um momento que eles começam a buscar os seus pontos fracos. Isso mesmo. A letra B representa isso. É um momento que os representantes da indústria da enganação começam a conhecer os seus pontos fracos. Sem dúvida nenhuma, hoje todo mundo tem aí espalhado, esquentarado, fácil para se encontrar. E é aí, conhecendo os seus pontos fracos, é aí que eles dão início às elaborações das táticas de enrolações. Então, conheceu você lá na internet, buscou os seus pontos fracos, está por dentro ali, quais são os seus pontos fracos. E aí, eles dão início às elaborações das táticas de enganações. E aí, é preciso a gente ver agora o que representa a letra C no ábice de fundo da indústria da enganação. A letra C vai representar o momento que eles partem para a prática com a finalidade de te enganar de fato. Até ali, estava só estudando. Na letra C, ele já partiu para a prática para, de fato, te enganar. É isso mesmo. Na letra C, até o momento, você estava crente de que o cara representante da indústria da enganação estava bem intencionado, só queria ajudar. Mas, naquele momento ali, você começa a perceber, uma leve percepção, que aquele cabra é um lobo em pele de cordeiro. Porém, você começa a perceber ali mais da continuidade, continua acreditando e achando que o cara está bem intencionado. Então, na letra C, ele representa o momento que esses indivíduos partem para a prática com a finalidade de enganar. E, na letra D, a letra D aqui, muito importante, na letra D, o representante da indústria da enganação já está te enganando. Na letra D, representa o momento que aquele representante da indústria da enganação já está te enganando. De fato, já começou a te enganar. E, talvez, você ainda está ali um pouco adormecido e não percebeu ainda que já foi enganado. O representante já tem toda a convicção que já te enganou, já te convenceu com a enganação. Inclusive, defende, inclusive você ali, meio atordoado ali, mas ainda defende o dito puxo, ainda defende o enganador. Por onde passa? Por onde você passa? Porque você não sabe que o cordeiro bonzinho que você está defendendo, você ali pensando que ele só quer lhe ajudar, que ele só quer fazer o bem ao próximo. Mas você não sabe que ali existe um verdadeiro lobo embaixo daquela pele de cordeiro. Então, a letra D é isso. A letra D representa um momento que você já está enganado. Você está tão enganado, inclusive, você defende o dito por onde passa. Como um cordeiro bonzinho que só quer ajudar o próximo e que só quer pregar o bem. E você já está caidinho na prática dele, na enganação do representante da indústria da enganação. Então, aí é o seguinte, me desce a câmera aqui, para a gente ver aqui. Na letra A, o representante da indústria da enganação está ali te pesquisando. Pesquisou aqui, não estou na internet, está pesquisando sobre tudo. Na letra B, ele já parte para o momento que começa a buscar para quem ser os teus pontos fracos. Na letra C, ele já parte para de fato, a letra C já representa de fato a prática que ele submete a te enganar. E a letra D, na letra D, você já está enganado. Na cabeça do representante da indústria da enganação já te convenceu, já te enganou, você já está crente. E na letra C, né, letra D e a letra E, aqui agora, volta aqui para a tela do meu computador, que eu vou falar a letra E. Sobre a letra E, eu vou falar com você no vídeo das 18 e 6. A gente vai dar continuidade, a gente vai dar continuidade a esse vídeo aqui, falando sobre a letra E, para você conhecer o, por completo, o ABC de Foo. Aí, o marketing 6.0 apresentando para você o verdadeiro ABC de Foo dos enganadores, dos representantes da indústria da enganação. Agora, eu quero chamar você aqui para a seguinte questão. Aquele conteúdo do sorteio dos 6.000 em PIX continua valendo. Para as 50 primeiras pessoas que entraram para o curso, para o treinamento do Fórmula Negócio Online, eu vou sortear R$ 1.000. Para, quando entrar 100 pessoas, eu vou sortear R$ 2.000 em PIX. Quando entrar 150 pessoas, eu vou sortear R$ 3.000 em PIX. Continua valendo. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo. Caso você queira ativar a sua participação nessa promoção, é só entrar agora no link, clica no link que está aqui embaixo, mandar o comprovante para o WhatsApp. Você busca lá no meu site, dssmkt.com, você já encontra meu WhatsApp lá e já manda o seu comprovante que já ingressou e já automaticamente ativa a sua participação nesse sorteio. O link aqui embaixo é contigo. Vejo vocês no vídeo, no próximo vídeo de hoje, às 18 horas e 6 minutos. A gente se conecta por aqui. A gente se conecta por aqui.